O capítulo começa com uma conversa entre Itadori e Fushiguro. Algo misterioso aconteceu, permitindo que Yuji finalmente conseguisse se comunicar com seu companheiro. Durante a conversa, Megumi revela seus sentimentos mais profundos. Ele diz que queria criar um mundo onde sua irmã, Tsumiki, não fosse submetida a infortunos injustos. Os dois estão conversando em um lugar que Gege não revela direito, deixando o fundo totalmente branco. E vemos um painel com uma parede, com alguns canos e ali alguns painéis elétricos ou coisa do tipo. Mas tem um significado deste lugar. Este lugar tem um significado que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. O Shiguro não mostra seus olhos para Itadori, mostrando que realmente a sua vontade de viver já foi embora faz muito tempo. Megumi admite que mesmo se não pudesse criar esse mundo ideal, ele desejava ao menos proteger a Tsumiki enquanto estivesse vivo. E se pudesse vê-la mantendo uma vida frágil mais segura para ela. Yolou, Geekies! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá do capítulo 266 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal! Vamos então aqui analisar a versão completa do mangá. Tem muita coisa assim do disse-me-disse dos spoilers que ficaram ali, algumas coisas meio completo ou completamente fora. Que foram explicadas ali meio que por cima e aí aqui a gente vai colocar esses pingos nos is. Logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E deixa seu raipar aí, deixa, deixa seu raipar. Eu sei que você está com vontade. Isso nos ajuda a influenciar ainda mais pela plataforma, ser divulgado ainda mais pela plataforma e faz com que o Geek Brasil seja ainda mais conhecido. Então se inscreve, deixa seu like e também deixa o seu raipar. O Shiguro continua compartilhando seus desejos simples e íntimos. Ele fala sobre querer aproveitar momentos cotidianos, como comer a comida que preparou e observar as roupas secando ao sol. Megumi também imagina ver Tsumiki caminhando ao lado de uma pessoa comum ao entardecer. Uma cena que inclui até mesmo o Itadori, sugerindo que ele queria que sua irmã integrasse o seu círculo de amizade. Para ele, esses pequenos momentos representam a verdadeira felicidade. Após isso, Megumi diz que já está tudo bem. O Itadori então começa a compartilhar uma experiência pessoal. Ele conta que a doença do seu avô começou com o câncer de pulmão. E logo no início, o avô recusou um tratamento mais agressivo, devido aos efeitos colaterais intensos. Itadori admite que, por sempre ser saudável, sempre pensou que nunca recusaria esse tipo de tratamento. Ele menciona que ao ouvir sobre a eutanásia, um tema parecia sempre distante e irrelevante para ele. Vemos então um painel com contagotas de soro de quimioterapia, com Yuji continuando a sua fala. No entanto, após se mudar para Tóquio e enfrentar inúmeras situações horríveis na escola Jujutsu, o Itadori então começou a entender o quanto é difícil para quem está diretamente sendo afetado por essas escolhas e por esses sentimentos. Ele reflete que ao imaginar a continuidade dessas situações dolorosas, passou a se identificar com as escolhas difíceis que essas pessoas têm todos os dias. Como seu avô. A forma como eles enfrentam essa realidade que não podem fugir. Vemos então Yuji com uma cara muito aflita e ele se vira para o seu companheiro e diz que não pode simplesmente falar para o Fushiguro agora. O Fushiguro de agora viver. E é muito interessante ver essa fala do Fushiguro juntamente com essa ideia do Itadori. Como a gente falou no vídeo de spoilers, essa conversa complementa aquilo que Itadori falou para o Sukuna no capítulo passado. Dessa forma a gente consegue ver que o Yuji quer salvar o seu amigo, ele quer que o Megumi viva, mas não vai forçar ele a nada. É basicamente a mesma forma que o Luffy fez com a Robin lá em One Piece. Me diga que você quer viver. Me diga que você quer viver que eu vou te ajudar. Se você não quer viver mais, se você não quer ficar mais vivo, então eu vou aceitar. Porque basicamente eu não posso fazer com que o Fushiguro de agora fique vivo se ele não quiser. Isso é um ato de maturidade do caramba ali do Yuji. O Sukuna usa o cesto de Vime e aqui nós observamos algumas coisas bem interessantes acontecendo. A primeira é que assim que o Sukuna ativa o cesto de Vime, ele sai da forma do Itadori e assume a sua forma de quatro braços. O que mostra para nós que todo esse local que o Itadori criou era capaz de manipular a forma do Sukuna para que ele ativasse a forma do Itadori. Talvez pela ressonância, talvez ali pela técnica, pelo poder do Itadori, nós não sabemos. O que sabemos é que assim que o Sukuna ativou o cesto de Vime, ele voltou a sua forma com quatro braços. Isso quer dizer também que o Itadori pode ativar o acerto garantido dele quando bem quiser dentro da barreira. Mesmo não entendendo direito o que ele estava fazendo, ele conseguiu ter essa proeza. Então, se o Itadori quisesse ter matado o Sukuna durante todo aquele tempo do capítulo passado, ele poderia tentar. Só que no capítulo passado, o Itadori queria conversar com o Sukuna e por isso não colocou o acerto garantido na barreira, na sua expansão de domínio. E agora, neste capítulo, o Itadori coloca o acerto garantido na barreira, o que faz o Sukuna, o que obriga o Sukuna a ativar o cesto de Vime. E por último, nós temos que ressaltar que o Itadori estava mudando a parte interna da sua barreira como bem quisesse. Transformando coisas irreais em palpáveis demais. Isso aqui é uma coisa que a gente já tinha destacado sobre como o Itadori conseguiu evoluir ainda mais sobre sua técnica de barreira, se tornando uma referência. O Kusakabe disse várias vezes durante a luta do Gojo contra o Sukuna, que mudar o seu domínio, mudar a sua barreira de uma expansão de domínio, era algo quase impossível. Era difícil demais. E o Itadori faz isso de uma forma ali, quase como se estivesse com os pés pra trás, entendeu? Com as mãos na cabeça. O Itadori realmente está mostrando pra nós que ele tem um dom, um talento pra esse tipo de coisa. E a gente conseguiu observar que ele puxou muito bem a mamãe, né? Ele puxou bem a mamãe Kenjako pra mostrar que o Yushi definitivamente carregaria algo ali da sua progenitora de uma forma até mesmo intrigante. Sukuna então começa a pensar sobre o método de Satoru Gojo para resetar uma técnica amaldiçoada depois que ela é esgotada após uma expansão de domínio. O Rei pensa que essa técnica envolve destruir e regenerar o seu próprio cérebro após ser queimado pelo domínio. Sukuna observa que esse método é extremamente arriscado, enquanto o cérebro dele ainda pode estar sendo afetado pelo vazio imensurável, né? A expansão de domínio ali do Gojo. Mas o Rei ainda possui uma carta na manga pra se defender contra o acerto garantido do domínio do Itadori. Dessa forma, o narrador então começa a explicar que técnicas como sexto divino e domínio simples tem uma saída fraca em comparação com o domínio que concretizam imagens mentais. Essa técnica pode ganhar tempo até que a técnica amaldiçoada garantida acerte o seu alvo, mas eventualmente serão sobrecarregadas. Vão ser sobrescritas mediante a expansão de domínio. No entanto, Sukuna, após ativar o sexto divino, continua a formar os selos manuais para compensar a saída fraca. E assim consegue continuar lutando sem ser derrotado pelo domínio. Isso já mostra como o Sukuna, na verdade é mais um ponto que reforça como o Sukuna tendo quatro braços é apelão demais. Ele mantém dois, gerando selos o tempo inteiro para não deixar o sexto divino enfraquecer. Para que ele não seja devorado, consumindo ali, sendo consumido pela expansão, pelo acerto garantido da expansão. Então, ele permanece com dois braços livres para continuar ali a sua luta, enquanto os outros dois braços permanecem ali para fazer o selo do sexto divino. O que acaba sendo algo bem diferente para o domínio simples e por isso que ele prefere utilizar o sexto divino. Sukuna e Itadori vão para cima um do outro, agora é trocação pura novamente. O Yuji defende o chute do Sukuna enquanto ele busca atacar o selo do Rei das Maldições para tentar desfazer o sexto divino. O Itadori se agarra ao Sukuna, mas é ele quem é puxado pelo Rei. Quando o Yuji tenta se virar para atacar o Sukuna, ele é virado contra sua vontade e cai de frente contra um soco do Rei. O Sukuna afunda sua mão na cara do Itadori e já prepara outro ataque. O Yuji está com a guarda aberta, não tem como se defender. O Itadori então toma mais um murro na cara, levando outra porrada na face. O Itadori então é mandado para muito longe, mas de repente todo o cenário é modificado. E tanto ele quanto o Sukuna caem ao lado de uma casa. O Sukuna começa a rir e se dirige ali ao Yuji, expressando a sua surpresa com a própria reação intensa ao ser menosprezado. Ele revela que está extremamente irritado com o menosprezo que recebeu. E está ansioso para que outras pessoas, além do Itadori, paguem por esse desrespeito. A gente pode observar aqui sobre um conceito de que eu tinha falado para vocês. Lembram que eu disse que aquela parede da primeira página tinha um significado que não estava ali à toa? Então, é do capítulo 79 quando o Gojon encontra o Fushiguro pela primeira vez. A gente sabe que a morte do Gojon está mexendo com o Fushiguro e isso colocar ali o Itadori nesse contexto também reforça ainda mais a ideia do Fushiguro voltar para a batalha. Megumi então questiona que cara era essa para o Itadori e Yuji responde que não era nada demais. Yuji então enche os seus olhos de lágrimas e diz para o Fushiguro que ele se sente sozinho demais sem seu companheiro ao seu lado. Caraca, isso aqui é para quebrar qualquer um, né? Isso aqui é para quebrar qualquer um, mas o impacto eu acho que vai ser um pouco menor porque os spoilers traduziram essa parte como se o Itadori estivesse dando adeus para o Fushiguro mesmo. Como se ele estivesse realmente abrindo mão do seu amigo para que ele morresse. O que acaba sendo errado. O Yuji está abrindo seu coração para o Megumi tentando dar um motivo para ele viver. Tentando falar assim, cara eu sei que sua vida está um zaralho, foi tudo para o saco, mas eu não vou suportar viver essa vida sozinho, sem você. Caraca, isso aqui é a forma como o Itadori está se abrindo realmente ali para o Fushiguro. E então nós observamos na próxima página o Fushiguro começando a reagir, ajudando o Itadori. Não faria sentido o Yuji pedir para o Megumi descansar e depois o Fushiguro partir para lhe ajudar. Tipo, não encaixa, sabe? Não encaixa aqui. Então podemos observar que o Sukuna é pego pela técnica das 10 sombras, o que deixa o Rei assustado. O Sukuna começa a pensar consigo e nos informa que o Mahoraga foi destruído, resultando na falha de sua técnica das 10 sombras. Ele conclui que isso está relacionado a Megumi Fushiguro. Sukuna então se dá conta de que a alma de Fushiguro, que havia sido submersa pelo banho devido ali ao desmantelar do pirralho, havia voltado à vida. E o Fushiguro voltou a interferir no campo de batalha mais uma vez através do corpo do Sukuna. Aqui fica bem claro agora que o Itadori vai estar ao lado do Fushiguro para lutar contra o Sukuna. A gente consegue ver que agora os dois vão lutar contra o Sukuna. Talvez o Fushiguro com algumas entradas precisas no momento certo, mas o que leva a crer é que a batalha vai rolar através dos dois contra o Sukuna. O Itadori então senta a porrada na cara do Sukuna, lhe devolvendo o murro que havia levado mais cedo. O Yuji manda o Sukuna para trás com uma força gigantesca, enquanto o Rei tenta se estabilizar novamente. O Itadori finalmente consegue sorrir vendo que o seu amigo estava do seu lado. Ele não estava mais lutando contra o Sukuna sozinho. Yuji explode em energia amaldiçoada e vai com tudo para cima do Rei das Maldições. Aí meus amigos é um show de porrada, porque o Itadori começa a socar o Sukuna sem parar, com porradas vindas de todos os lados. O Sukuna consegue se desvincular do Itadori, mas o Yuji está muito mais rápido e gruda na cabeça do Rei, porém o Sukuna faz a mesma coisa. E aqui a gente tem um dos melhores painéis deste volume, com toda certeza. Vendo finalmente que o Itadori está fazendo o Sukuna se esforçar ao máximo para lutar contra ele. É porrada, é soco de tudo quanto é lado. Mesmo sendo cacetado ali, de tudo quanto é maneira, o Itadori simplesmente não para. O Yuji simplesmente não para e ele vai socando, vai socando o Sukuna de uma forma inacreditável. E no meio da trocação de soco, quem pede água é o Rei das Maldições. Com Yuji tomando uma porrada absurda do Itadori de forma inacreditável. O sexto de Vime é enfraquecido, mostrando para nós que estava começando a trincar. Mas o Sukuna ainda lhe mantém ativo. O Sukuna pensa que conforme ele havia analisado, o ataque do Pirralho não pode ser resolvido com a técnica amaldiçoada de reversão. Ou seja, se chover desmantelar que afeta a alma contra o Sukuna, ele não poderá recorrer ao poder da técnica reversa como o Gojou fez no duelo contra ele. Lembra o que aconteceu na batalha do Gojou contra o Sukuna? Que o Gojou acabou perdendo a disputa de domínio e aí o Sukuna veio com uma chuva ali de desmantelar e crivar para cima do Gojou. E aí o Gojou foi usando a energia reversa, usando a energia reversa para poder realmente sair ali dos cortes do Sukuna e regenerar mais rápido do que os cortes. Então, o Sukuna está falando aqui que ele não vai conseguir fazer isso porque o dano do Itadori vai ser diretamente na alma. E assim ele não vai conseguir restaurar de uma forma tão rápida e tão eficaz quanto ali a forma como poderia ser no seu corpo externo. O Sukuna pensa dessa forma que o cesto de Vime está sendo desmantelado, que o cesto de Vime está sendo destruído enquanto sua face começa a sangrar. Mas é neste momento que o Sukuna lança um ataque de cortes contra o Yuji, recuperando sua técnica inata novamente. Quando vemos, a manopla do braço do Yuji foi totalmente destruída pelo corte. O Sukuna tenta se desvincular do Itadori, mas o Yuji não deixa. Ele está grudando o rei ainda mais. O Itadori então encara o Sukuna e pensa que ele usou a mesma técnica do Gojou para acelerar a recuperação do santuário. E aqui nós temos mais um engano dos spoilers porque ficou uma puta confusão com a galera dizendo que o braço do Itadori era uma ferramenta amaldiçoada. Mas o Yuji não diz nada sobre isso neste lugar, neste momento. Nós não temos o Yuji falando nada sobre isso. A única coisa que o Itadori diz é que o Sukuna está usando a técnica do Gojou para recuperar o santuário. Apenas isso. Ele está ali degenerando o seu cérebro, recuperando com a energia reversa para fazer com que a sua técnica pudesse voltar. E foi exatamente isso. A gente não sabe ainda o que é essa manopla do Itadori, o que são essas partes relacionadas aos seus braços. Por mais que eu acredite que seja algo relacionado à técnica de manipulação de sangue, ainda não está confirmado. O Sukuna ainda é grudado no Itadori e desfaz o cesto de Vime para expandir o seu domínio sorrino. Ele diz expansão de domínio, mas assim como foi com o Yuji dentro do corpo do Gojou, Sukuna não termina de invocar sua expansão de domínio. Isso porque o braço esquerdo do Itadori, assim que as manoplas são quebradas, ou a manopla esquerda dele é quebrada, revela dois dedos cerrados. Um que o Sukuna retirou no capítulo 212 e o outro, e mais um outro que está faltando. Vamos então para o lugar em que temos uma escada em espiral. E o lugar se parece com a escola Jujutsu. Assim, vemos um dedo do Sukuna pendurado no vão do calabouço de forma totalmente misteriosa. E aqui meus amigos, embanana tudo. Porque a gente vai tentar agora deixar um pouco mais claro do que a gente falou ali no vídeo de spoilers. Tentar realmente deixar todas as ênfases, a forma como pode ser abordado para explicar, e até mesmo tentar entender o que Geyakutami acabou fazendo aqui. O primeiro ponto que precisamos entender é que o Sukuna parou sua expansão de domínio, porque repercebeu que foi enganado pelo Itadori e também pelo Yuta. Se a gente voltar lá no capítulo 251, veremos que o Yuta conduz o Sukuna a afirmar um pensamento, para afirmar um pensamento como uma verdade. A gente pode observar que o Yuta diz que o Sukuna não havia recuperado um dos dedos, o que fez o Rei entender como uma verdade absoluta que Rika havia consumido seu último dedo. Mas, mas, reparem em um negócio. O Sukuna então pergunta para o Yuta se ele havia consumido seu último dedo, mas o garoto não lhe responde. Ele simplesmente fica quieto. O Yuta simplesmente ali, ó, não fala nada. Então, o Yuta teria, na verdade, consumido os dedos do Itadori para conseguir usar a técnica do Sukuna. Mas ficou faltando um detalhe, um pequeno detalhe no vídeo de spoilers, e eu acho que isso aqui vai fazer mais sentido ainda. Por que, meus amigos? Porque o Yuta devorou tanto o dedo do Sukuna, não o Yuta, né? Rika acabou devorando tanto o dedo ali do Sukuna, quanto também os dedos do Itadori para poder ativar a técnica amaldiçoada do Rei das Maldições. Os dedos do Sukuna não podem ser dissolvidos. São objetos amaldiçoados que não podem ser destruídos. Logo, se o Itadori emprestou o seu dedo para que o Yuta sincronizasse com a energia amaldiçoada do Sukuna, ele conseguiria acessar, assim, os poderes do Rei. Como a Rika não conseguiria assimilar o dedo do Sukuna para que ela pudesse utilizar o desmantelar, o Yuta acabou pegando os dois dedos do Itadori. De uma forma como a gente consegue visualizar através disso, um conceito completo aqui sobre esses dois dedos do Itadori. E é daí que o Todô entendeu que o Sukuna e o Itadori ainda tinham uma ressonância. Porque quando o Yuta não consegue consumir o dedo do Sukuna para gerar o desmantelar, ele precisa dos dois dedos do Itadori para gerar ali o desmantelar vinculado ao dedo do Sukuna. Assim, a energia amaldiçoada do Itadori faz uma ressonância com a energia do Sukuna e faz com que o poder do desmantelar funcione para o Yuta. É uma loucura sim, mas vai fazer sentido. E na última página podemos ver claramente o dedo anelar que o Sukuna arrancou do Itadori no capítulo 212, mas que foi refeito através do poder misterioso de sua manopla. A gente consegue até ver aqui a forma meio pontuda aqui. A gente consegue ver a forma do dedo aqui, grudado no dedo do Sukuna e tudo mais. E nós também vemos o Mindinho que o Yuji arrancou e esses dedos foram grudados no dedão do Sukuna como visualizamos no quadro. Então nós temos o dedo Mindinho e o anelar que o Itadori acabou perdendo para o Sukuna e acabou fazendo agora com essa técnica, refazendo com essa técnica misteriosa que talvez seja através da manipulação de sangue. Então talvez temos uma possibilidade de que os dois dedos do Itadori estão neste dedão do Sukuna que está dando sopa. Dando sopa para levar, sabe o que? Para levar uma boa martelada. Abre espaço para que a Nobara finalmente retorne. Ou o Inu usando o poder dela através do martelo. Será que o Inu tem coragem de fazer isso? Tipo usar o Inu ali para dar uma martelada? Seria muito bizarro o Inu usando o martelo ali da Nobara, usando os poderes dela. Seria até ali meio complicado. Mas falando sério, né? Falando sério, se tu tem o Fushiguro de volta ao combate, ao jogo, é muito lógico ter a Nobara também retornando. Ter a personagem ali, nem que seja somente a alma, o corpo dela, alguém segurando o martelo da personagem. Alguma coisa vai ter que acontecer para a Nobara voltar para o combate. O Fushiguro já retornou, então é muito lógico pensar que a Nobara retornaria também. Minha curiosidade agora é para saber mesmo se são os dedos do Itadori grudados no dedo do Sukuna. E o que vai acontecer com o Yuji, com a Nobara dando uma martelada no dedo ali do Sukuna, com os dedos do Itadori vinculado ao dedo do Rei das Maldições. O lance da ressonância do Dodô reforça ainda mais esse ponto, de que ainda precisa ter uma conexão para que o golpe seja acertado no Sukuna. Tem outra parada aqui que a gente pode discutir sobre dedos ainda, tem outros vídeos que a gente pode fazer sobre esses pontos, mas eu vou deixar isso para outro momento, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos ver, vamos ver então o que a versão oficial nos dará para a gente discutir ainda mais sobre este capítulo. O que a versão oficial nos dará para a gente discutir ainda mais sobre este capítulo?